O DR, Departamento de Estradas de Rodagem, concluiu o serviço de recuperação da MG 311. Além das melhorias no pavimento, a rodovia também recebeu nova sinalização. Além da recuperação, os trabalhos tiveram como foco os serviços de fresagem, reciclagem do pavimento, serviços de drenagem e implantação de novas sinalizações horizontal e vertical. Vamos ouvir aqui sobre isso. São 20 quilômetros entre a BR-116 e o município de Pescador. A rodovia MG 311 é uma importante ligação entre a BR-116 e a MGC 381. Por ela, passam diariamente aproximadamente 5 mil veículos. A conclusão da obra também beneficiará a ligação entre o Vale do Mocori e o Estado do Espírito Santo.